Quando você está morrendo de sede e quer tomar uma bebida bem gelada, você pede um canudo? Xiii, é melhor você rever essa pedida. Geralmente os canudos são feitos de polipropileno, um material reciclável, mas não biodegradável. Ou seja, se eles forem para reciclagem, beleza. Mas quando eles caem no mar, causam problemas infinitos para o meio ambiente e para os animais. Qualquer objeto de plástico não biodegradável, quando jogado na natureza, começa a se desmanchar com o tempo, podendo levar de 50 a 200 anos até a total desintegração. O Rio de Janeiro é a primeira capital brasileira a banir o uso de canudos plásticos em quiosques, bares e restaurantes. As decisões vão ao encontro de um crescente movimento global de combate ao lixo plástico, um dos principais vilões da poluição marinha. Agora você já sabe, quando bater aquela vontade de tomar uma bebida bem gelada, peça um copo, de preferência de vidro. O meio ambiente agradece. O meio ambiente agradece. O meio ambiente agradece.